Com relação ao General Bellian, o que a Comissão conclui a partir desses documentos e da luta dele hoje aqui, ainda assim, negando mesmo com esses documentos? O General Bellian não conseguiu refutar de maneira consistente os documentos que posse da Comissão Nacional da Verdade indicam que ele estava presente no Dóricório Rio de Janeiro quando o Rubens Paga foi assassinado e mais do que isso, ele inclusive manipulou, teve acesso a cadernetas apreendidas quando da prisão de Rubens Paga. Isso então para a Comissão indica a participação, a responsabilização dele, pelo menos, como comandante do Dóricório naquele momento? Sem dúvida, porque não só o General Bellian era o comandante, portanto haveria aí uma responsabilidade objetiva, como esteve presente no Dóricódio no momento em que Rubens Paga foi morto. Esta é a convicção da Comissão. A Comissão deu ao General Bellian a oportunidade, inclusive, de contestar essas informações, mas, salvo algumas poucas palavras, ele optou pelo silêncio que nós respeitamos, mas que nos deixa sem alternativa que não manter a versão que até agora é a que nós dispomos de elementos para sustentar. Com relação ao depoimento de hoje, vocês identificam algumas inconsistências, como vocês já sabem sobre, não só a morte da Elenira, mas o que aconteceu na guerrilha? Veja, a guerrilha do Araguaia é a que gerou o maior número de desaparecidos, são 70 pessoas sobre as quais não se sabe aonde estão os corpos. O que a Comissão tem feito é procurar investigar caso a caso, como o caso da Elenira, que foi importante quanto ao depoimento de hoje, e nós vamos a Marabá, ainda vamos ao Pará para reforçar esse processo. O senhor apontou algumas inconsistências no depoimento, quais? O que nos pareceu estranho a mim e aos meus colegas da Comissão é a alegação de que teria havido uma troca de tiros por três dias consecutivos, num cerco que um comando militar teria sofrido da guerrilha. Isto não se coaduna com as informações que estão disponíveis sobre o que houve na guerrilha do Araguaia. Agora pode pesar o fato de ser só um cabo, não é? É um soldado. É um soldado. Menos ainda? Sem dúvida. Nós tomamos muito cuidado porque é possível que a desinformação venha de problemas de memória, do tempo já muito longo, daí porque a Comissão procura formar a sua convicção cotejando diversos elementos. O que nos pareceu estranho no depoimento foi apenas essa referência a um tiroteio que teria se prolongado por três dias consecutivos. Não é o padrão que nós identificamos nos acontecimentos do Araguaia, mas nós vamos investigar. E o fato de que a testemunha tenha vindo aqui, tenha prestado depoimento, tenha concordado em prestar depoimento público, isto é algo que nós valorizamos. Mas ele esclareceu alguma dúvida que vocês tinham? Não, ele sustentou uma versão que é diferente daquela que consta até agora dos registros e que indicam que a Elenira teria sido, depois de atingida, torturada antes de ter sido morta. Esta é a versão que os registros que existem de depoimentos, de testemunhas até hoje revelam. A versão dele diverge, a versão dele é de que a Elenira foi morta em combate e não sobreviveu, portanto não poderia ter sido torturada. Agora a Comissão vai ter que cotejar essas diferentes versões para analisar e procurar identificar qual é aquela que tem maior consistência. Nesses três dias, então, desses supostos combates, na verdade, do ponto de vista da Comissão, ela teria ficado, então, sob o poder do Exército ou sendo torturada, nesse intervalo de três dias? É uma possibilidade, porque não nos parece incrível esse tiroteio de três dias consecutivos, com uma casa cercada de guerreiros, não é o padrão do gerimento da guerrilha naquela época que a Comissão identifica. E, portanto, a hipótese de que ela tenha sido torturada nesse período, até para revelar informações, é uma hipótese que continua aberta e plausível para a Comissão. Mas o senhor já tem algum depoimento que controve isso nesses três dias? Não, nós temos e que está registrado na literatura dos testemunhos das pessoas que viveram na região e trabalharam até agora, é que a Elenira, depois de atingida em combate, teria sido torturada e só depois teria morrido. O que aparece no relato de hoje é uma versão que nega essa perspectiva da tortura. E a Comissão vai ter que protejar isso. Mas a Comissão não ouviu um depoimento que comprove o que já está escrito. Veja, a Comissão, a dificuldade que a Comissão tem é porque nós estamos falando de eventos que ocorreram já há várias décadas. Então, muitas das pessoas que poderiam prestar depoimento já estão falecidas. Daí porque nós nos baseamos em depoimentos que foram colhidos, seja em comissões oficiais de governo, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, a Comissão de Anistia, seja em depoimentos da literatura. Nós consideramos isso como fonte na medida em que são fontes confiáveis. E vamos ter que potejar para chegar a alguma conclusão. É possível, até por uma questão de honestidade intelectual, que em alguns casos o relatório tenha que contemplar as duas versões e não fazer propriamente uma conclusão, entendendo que essa questão fica em aberto. Nós teremos que ter a humildade de reconhecer que em alguns casos nós não vamos poder chegar a um resultado final e isso é parte do processo. Ele deu os nomes completos? Não, ele deu os codinomes. Que nós vamos atrás agora. Eu acho que ele mesmo disse que nem sabe se as pessoas estão vivas e se ele pode contar. É, ele era conscrito, depois ele nunca mais, ele não teve carreira. É plausível, tem muito importado. É plausível. Vocês foram nascer na Cidade da Treira, vocês vão ter maraventos.